Salve, salve pessoal, e aí? Tudo do Solve com vocês? Tomara que sim pros bolsonários, tu bagulho tá legal não, tu bagulho tá doido, a operação lavagada, continua a milhão papai E vou trazer aqui mais um interrogatório de um cara preso lá no dia 9 de janeiro, tá ligado no acampamento do Irmané Pronto, condenado há um ano, referente a sucessão criminosa, pagamento de multa por incitação ao crime e tal De aquele modelo, né, que termina sendo convertido em serviço comunitário, cursinho e braipá Enfim, sem mais delongas, bora da sacada no vídeo, mas antes, por favor, deixa logo o like pra não correr, deixa eu te esquecer Se inscreve no canal se não for inscrito e aqueles comentários pra fortalecer o nosso engajamento, pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Na dúvida, aquele bom e velho se anistia pra lupir, tá bom, velho? Bora pro vídeo A doutora Beatriz Cruz da Silva é de Brasília, do Distrito Federal Na verdade, excelente, eu sou do Rio Grande do Sul, mas já vivo há muitos anos aqui que até perdi meu sotaque Não, é verdade, não tem Quando eu vou lá, minha família em geral diz que eu já tô falando, já tô brasileira, porque eu tô falando você, coisa que nós não usamos, né? É, só o tu, né? É, só o tu Muito bem Tudo certo, doutor Senhor José Matias, boa tarde, o senhor vai bem? Boa tarde, tô bom bem Tudo em ordem? Na paz Vamos lá, antes que caia a sua bateria, vamos rápido Tudo que o senhor disser deve corresponder à verdade, correto, senhor José Matias? Tudo que o senhor disser deve ser exatamente a verdade Qual o nome completo do senhor, por gentileza? José Matias, com TH Os seus pais? Holandino Matias e Emílio Gonçalves A data de nascimento do senhor? 31 de 5 de 62 O seu estado civil? Casado A sua profissão? Agricultor A sua residência, onde o senhor mora? Rondônia? Rondônia A naturalidade e a nacionalidade do senhor? Naturalidade de Espírito Santo, Baixo Guandu Espírito Santo? Isso E qual cidade? Baixo Guandu Baixo Guandu Muito bem O senhor é parente ou tem alguma relação com o réu Ou com qualquer pessoa que intervenha na presente audiência? Não Perfeito Então eu passo a palavra à doutora Beatriz Cruz da Silva A vontade, doutora Obrigada, excelência Boa tarde, José Boa tarde Tudo bem? Tudo bem José, eu quero te fazer algumas perguntas Você estava no ônibus que saiu lá de Buritis Buritis é próximo ao Rio Pardo, onde vocês moram? Sim, eu estava no ônibus Buritis é 80 quilômetros de Rio Pardo Tá, você então estava no ônibus O mesmo ônibus que veio em direção à Brasília No qual estava o Ailton, certo? Sim, estava no ônibus, sim Deixa eu só fazer um pequeno intervalo, doutora Um detalhe, eu não tenho anotado que o senhor José Matias seja réu em outra ação penal Ele não é excelência, porque ele não chegou nem chegou à Brasília Tá, ótimo Então, desculpe Tá, o senhor vai entender agora na sequência Tá, perfeito Vamos lá Desculpe Quem se tivesse envolvido não podia não, não é não? Agora, se não está e está envolvido na fita, corre risco até de virar se pá, não é não? Eu nem sei Senhor José, que dia e que horário vocês saíram lá de, né? De Buritis, vocês, o pessoal da comunidade, então saiu para vir em direção à Brasília Olha, nós, o dia, eu sei que nós saímos 10 horas da noite de Buritis E andemos aquela noite, outro dia e mais um tanto E cheguemos nesse local que nós parou e passou o resto da noite Aproximadamente 10 e meia a 11 horas da noite De que dia? Numa comandadinha do dia 10 à noite Dia 8 à noite, né? Dia 8 de janeiro à noite, vocês chegaram aonde? Em que local? Numa comunidadezinha, Alexânia, parece Alexânia Alexânia Tinha um posto de gasolina E no amanhecer do dia a gente tomou uns cafés lá com os caminhoneiros E no amanhecer no dia Vocês então saíram, vocês então chegaram todos nesse ônibus Que saíram de Rondônia para vir aqui para Brasília Vocês chegaram em Alexânia no dia 8 à noite E vocês ficaram em Alexânia mesmo? Porque nós dormimos ali no posto até no clareado do dia E por que vocês não vieram para Brasília? Porque a gente viu na rede social que aconteceu algo estranho lá Então nós não quisemos chegar e ninguém não quis chegar lá à noite Naquele dia E vocês tinham... o algo estranho que você diz é aquelas invasões, aquela quebradeira toda Isso Que aconteceu na Esplanada Isso E vocês tinham família, crianças, pessoas idosas, nesse ônibus? Tinha família, tinha marido, mulher, pessoas novas, velho, idoso E eram todos... E eram todos... Todos o resto da roça, trabalhador da roça Todos conhecidos... Entendi Todos conhecidos aí dessa... Da mesma região aqui Da mesma região aqui E nesse dia 8, em que vocês então chegaram mais ou menos 10 e pouco da noite em Alexânia E dormiram todos no ônibus O senhor Ailton permaneceu no ônibus? Ele dormiu no ônibus de 8 para 9 de janeiro? Permaneceu no ônibus no outro dia, no clareado dia a parte da manhã Ele pegou uma carona Ele e mais duas pessoas e foi lá ver o que estava acontecendo lá Quem eram as outras duas pessoas, você sabe? Era por um acaso o Ackley e o... O Valdinho e o Sander Isso, eles saíram em 3 na carona E por que que eles saíram? Por que que eles saíram do ônibus? Vocês ficaram, eles saíram e eles foram até Brasília Para quê? Então, eles... No dia 9 pela manhã Foi ver o que estava acontecendo, se a gente podia ir ou não Se era seguro, se era tranquilo, se tinha acabado Isso, sim, sim Foi isso? Então vocês combinaram entre todos ali que estavam no ônibus Que os três iam se dirigir para Brasília Para ver lá no acampamento o que estava acontecendo, é isso? Acontecendo e eles passaram a informação para nós Se podia ir ou não Tá E o senhor sabe, o senhor disse que eles pegaram uma carona Você sabe até onde eles foram com essa carona? Como é que foi essa questão? Então, eles pegam uma carona numa caminhoneta Que só tinha a vaga de trás Na frente já tinha duas pessoas E eles foram em três na caminhoneta Isso que foram três Porque era o que tinha lugar, é isso? Porque só tinha aqueles três lagas mesmo Que pena, né, não? Oxe, era bom que tivesse mais espaço para mais bolsonaristas O Brasil está precisando de uns serviços comunitários Vai seguir para o rumo de Brasília Tá, e o senhor sabe dizer se eles pegaram um Uber depois Em dado momento, o senhor tem conhecimento disso? Eles ligaram para nós que tinham pegado um Uber para acabar de chegar Porque eles foram só até no autor na caminhoneta A caminhoneta deu carona até um determinado local E aí eles ligaram para você e disseram Então estamos pegando um Uber e vamos continuar até ela A caminhoneta foi para uma direção e o destino era para outra E foi de uma para outra direção Naquele pedacinho que faltava? É Tá bem E quando eles chegaram lá, eles fizeram contato com vocês? Como é que vocês tomaram conhecimento que eles tinham sido presos? Como é que vocês receberam essa notícia? Assim que eles foram presos lá, há certas horas Eles contaram para nós que estava sendo levado tudo para um certo lugar E a par da tarde ou a tal horas, eles falaram que eles iam presos Que nós não precisávamos esperar eles Nós esperamos até no outro dia E eles comunicaram que não precisávamos esperar que eles estavam presos Então vocês ficaram ali em Alexsânia no ônibus Todas aquelas pessoas Até o final do dia 9, dia 10 Quando é que vocês voltaram para a Rondônia? Então nós aí voltamos mais para trás um pouco Porque lá não tinha até onde nós estávamos Nós voltamos mais para trás Passemos aquele dia e mais uma noite No outro dia que nós permanecemos de volta, embora Então dia 10 vocês começaram a voltar para a Rondônia? Sim, dia 10 E seu José, para que vocês estavam indo para a Brasília? Qual era o objetivo? Quando vocês conversaram, vamos todo mundo para a Brasília? Para que vocês estavam indo? Então doutora, a gente estava indo em apoio ao presidente O ex-presidente Bolsonaro, que já era ex-presidente A cara desse juiz aí simboliza muito a minha Simboliza a tua também O bicho deu para a mão mesmo Como vai ter minha ideia Somente por isso Vocês que iam se manifestar? Apoiar ele? Apoiar ele Agora, vocês sabiam que ia ter uma manifestação no dia 8 de janeiro? Vocês tinham conhecimento disso? Eu mesmo, francamente, eu não sabia que ia ter manifestação A gente estava indo Porque uns foi um ano Às vezes chegar alguém antes E nós estávamos indo para chegar naquele dia Tá, mas a previsão de chegada do ônibus de vocês Porque vamos lá, vamos só recapitular aqui Buritis é mais ou menos quase 2.500 km de Brasília, né? A previsão de vocês de chegada em Brasília já era no final do dia 8 Se vocês tivessem passado de Alexane Era isso? Era para chegar naquele final mesmo de dia mesmo Aí o ônibus ainda deu um sobraninho e a gente atrasou Tá, mas era para chegar A previsão já era chegar no final do dia 8 Então imagino que vocês não soubessem que ia ter especificamente Aquela manifestação do dia 8 à tarde Se vocês iam chegar já no final do dia Vocês estavam indo então para quê? Para ir lá para acampamento? Para ver o que estava acontecendo? O que era? Oxi, meu irmão, ele já respondeu isso aí agora Ele estava dando papo E foi para lá para se manifestar em favor do Bolsonaro e tal Era para ir para um acampamento Para participar daquele momento ali Isso O senhor já tinha vindo a Brasília? Não conheço Nunca tinha vindo a Brasília O senhor conhece o senhor Ailton há quantos anos? Aproximadamente, assim Olha, ele é da mesma região aqui E a gente se conhece há mais de 15 anos Porque quando abriu aqui eles vêm para cá A gente veio também Tá, o senhor, o senhor, né E até onde o senhor tem conhecimento As pessoas que estavam no ônibus Elas sabiam que ia ter quebra-quebra Que ia ter invasão Essas coisas desse tipo O senhor acha que alguém tinha conhecimento disso? Doutor, ninguém não sabia disso Porque a gente via as manifestações tudo pacíficas Ninguém não sabia desse problema, não E nem ideia tinha que acontecer uma coisa dessa Tá ótimo Muito obrigada, senhor José Eu não tenho mais perguntas, excelência Muito bem Terminada a direção por parte da defesa Eu passo a palavra ao doutor Daniel José Mesquita Pela Procuradoria-Geral da República Obrigado, senhora Sem perguntas Não, pô Oxe, meu irmão Quem investiu mais sem graça Né, não? Em vez de aproveitar O tiozinho aí Para meter altas perguntas e tal Nenhuma, é isso? Ah Bom, então Senhor José Senhor José Matias Eu também estou satisfeito Com o que eu ouvi E quero colaborar Com os seus 30% de bateria Então, eu vou agradecer a sua presença Vou pedir que o senhor transmita a família Felicidades Votos de um bom fim de semana Ao senhor e a todos E até uma próxima oportunidade Passe bem, senhor José Matias Tudo de bom para o senhor Para o senhor e a tua excelência também Muito obrigado Um grande abraço É quente Satisfeito com o que eu ouvi Eu também fiquei, tá ligado, não? Mais desembagado Dá para pegar umas informações A mais, tá ligado, não? Trocar umas ideias aí Com o cara Mas, enfim Bora lá, né? Siga em parte Só pode sair É a dona Rosimeire Romualdo Agora Se possível, sim, excelência Acho que ela Ela acabou de me mandar Uma mensagem agora Dizendo que está tentando ingressar Também Acho que ela caiu Também está tentando ingressar Sr. Johnny Doutora Beatriz Apenas para informar Eu deixei eles em uma sala de espera Que eles vão ficar recebendo realmente Uma mensagem Que o usuário vai autorizar No momento oportuno a entrada, tá? Tá bom Acho que ela achou que tinha caído Então Tá bom Obrigada Senhora Rosimeire Eu vou mandar um convite Para ativar o vídeo Ok? Deve ter aparecido Na tela da senhora Tá Tudo certo, doutor Perfeito Senhora Rosimeire Romualdo Boa tarde, vai bem? Boa tarde, senhor Estou bem Ótimo Estimo saber Dona Rosimeire Tudo que a senhora disser Deverá corresponder à verdade A senhora não pode faltar Com a verdade Correto? Sim, correto, senhor Então está bem A senhora fala de onde Dona Rosimeire Eu estou falando do mato No sítio onde eu moro Perto de Rio Pardo Da minha casa São José do Rio Pardo, não? Não Rio Pardo é distrito de Porto Velho É um patrimõezinho que a gente vive Mas só que eu moro De nove quilômetros longe Muito bem Então a senhora está em Rondônia É isso? Sim, Rondônia Muito bem Qual o nome completo da senhora Dona Rosimeire? Rosimeire Romualdo Um dia foi Gomes Mas hoje não é mais É só Romualdo Muito bem Agora Chega de Gomes Sim Só Romualdo Muito bem Qual o nome dos seus pais Dona Rosimeire? É Jorge Romualdo E Hilda Paulino Romualdo Ela está alegre Não está não Por ter tirado o Gomes Provavelmente era o marido dela Que sim Para também era muito bolsonarista Para ela estar com essa alegria toda A data de nascimento da senhora? 4 de 12 de 67 Qual o seu estado civil? Eu sou divorciada Doutor Eu sou sozinha A senhora está com Deus Sempre Graças a Deus Graças a Deus Então nunca está só Está sempre muito bem acompanhada Esteja certo disso Qual a profissão da senhora? Eu sou agricultora Agricultora É, e tira o leite também Também é pecuarista, então? É, porque eu tenho minhas vacas também Muito bem E qual a sua residência? Onde a senhora mora? O endereço certinho E a senhora exerce a atividade da senhora Na sua residência? Nesse endereço que a senhora acabou de me dar? Sim, aqui no sítio Aí a senhora planta Aí a senhora tira o leite E aí a senhora ganha o seu dia a dia Sim Muito bem A senhora conhece Alguém Desta audiência Assim, em termos de A senhora tem algum grau de parentesco Algum tipo de relacionamento Com alguém Com ela Ou com alguma outra pessoa Ou não? Como assim, doutor? A senhora é parente de alguém? Não Não, parente não Não, parente não Perfeito Muito bem Eu vou dar a palavra A doutora Beatriz Cruz da Silva Que é advogada Do réu O senhor Ailton Ferreira de Moraes Na sequência O doutor Daniel José Mesquita Pela Procuradoria Geral da República Por fim Eventualmente eu faço Algum esclarecimento Alguma pergunta Para a senhora Eu pediria apenas Que a doutora Beatriz Cruz da Silva Se possível Onde fosse possível Que a senhora fosse Um pouquinho mais objetiva No questionamento Correto? Tá bom Esteja à vontade Eu converso muito A senhora conversa muito? É, mas eu tenho certeza Eu tenho certeza Que aqui a senhora Vai conversar menos Aqui a senhora Vai ser assim Igual a doutora Beatriz Cruz da Silva Objetiva Precisa Cirúrgica Sim, sim Não Tá bom? Mas fique à vontade Tá bom Fique à vontade Doutora Beatriz Cruz À vontade Obrigada, excelência Boa tarde Dona Rosimeire Boa tarde, doutora A senhora está me ouvindo bem, né? Sim A senhora A senhora É dessa região De Rio Pardo E a senhora É como se fosse Vizinha, né? Porque mora na mesma No sentido de que mora Na mesma região O senhor Ailton, certo? A senhora mora Na mesma linha E próximo Assim do patrimônio, né? Tá A senhora Estava no ônibus Que veio pra Brasília Aí da comunidade, né? Que foi organizado Pra vir pra Brasília Junto com o senhor Ailton A senhora estava No mesmo ônibus? Sim, doutora Poxa Achei que eu fiquei Um pouquinho triste E agora Tá ligado ou não? Eu tava gostando dela Amor, velho Tava achando ela fofa Tá ligado? Quando a advogada Perguntou isso Eu fiquei na cabeça Não, não, não Mas Sem pano, amor, velho A senhora sabe dizer Qual foi o dia E o horário Que saiu Daí Saiu de onde? Saiu de Rio Pardo Ou saiu de Buritiz? Doutora Saiu de Buritiz Que dia e que horário Que dia e que horário Que saiu, dona Resumei? Olha Dez e pouco da noite Eu me lembro bem Agora O dia Acho que foi dia seis, doutora Buritiz Pra Brasília É mais ou menos Dois mil e quinhentos Quilômetros, né? A senhora sabe A distância? Não sabe muito Não, mas é por aí, né? E leva Quantos dias Pra vir daí Pra cá De ônibus? Porque quanto dia A noite Diz que é três dias, né, doutora? Três dias Então, vocês saíram daí Numa noite E aí Me conta O que que aconteceu? Onde é que vocês chegaram? Até onde veio o ônibus? Onde estava a senhora e o senhor Ailton? Até que local ele veio? Nós veio até Eu não sei bem o lugar Eu sei que era um lugar Pé de Abadiana Que nós parou Pra jantar Pra tomar banho Até ali nós íamos Mas eu não sei o nome do lugar Eu sei que era uma lanchonete Mas é Uma região ainda em Goiás Antes de chegar em Brasília É, porque era perto de Abadiana Tá Era bem perto de Abadiana Você sabe A senhora sabe dizer Que dia que vocês chegaram Nessa região aí Perto de Abadiana? Chegou domingo De noite Dia 8 de janeiro à noite Isso E aí vocês ficaram Aí nessa região Ou vocês vieram pra Brasília? Não Nós ficou Aí Daí nós voltamos mais pra trás No posto E fiquemos lá E vocês dormiram Essa noite Dentro do ônibus Todo mundo? Dormimos Doutor Inclusive o senhor Ailton? O senhor Ailton Dormiu E por que vocês não vieram até Brasília Dona Rosimeire? Senhora? Por que que vocês pararam Nessa região E não vieram até Brasília Como era o plano Inicial? Porque a gente já tava A gente precisava ir no banheiro Todo mundo já tava com fome Então ia se alimentar primeiro Porque a gente não conhece Chega Vai chegar com fome Então era um lugar Assim que tinha comida Nós paramos Pra tomar banho Jantar Se organizar Ir no banheiro Tá E por que que O que que aconteceu? A senhora sabe informar Quando é que o senhor Ailton A senhora diz que o senhor Ailton Dormiu do dia 8 Domingo pro dia 9 Segunda-feira Nesse local Junto com vocês A senhora sabe informar O que que aconteceu No dia 9 de manhã Pra onde que ele foi Por que que foi Se ele foi com mais alguém E por que que Só eles foram E vocês não foram todos A senhora sabe informar isso? Porque tinha muito desencontro De palavra Um falava uma coisa Outro falava outras E aí a gente ficou Sem saber O certo Então eles foram Pra poder olhar Ver se tava tudo tranquilo Se nós podíamos ir Pra nós seguir Nosso destino Porque tinha muito Desencontro de palavra De informação A senhora E isso sobre o que aconteceu No dia 8 né Sobre o que aconteceu Naquele quebra-quebra Sobre isso que a senhora Tá falando que tinha Desencontro de informação E aí uns falavam Que tava prendendo ônibus Outros falavam Que nós podíamos ir E a gente ficou com medo E aí ficaram ali E então saiu O senhor Ailton E quem mais? A senhora sabe Quem mais veio com ele? O seu Valdir E o alemão Como é que é o nome do alemão? Que é o Wexley Wexley Sim No ônibus tinha crianças Tinha famílias No Norte e Meire Criança não Mas jovens tinha Jovens de 16, 17 tinha E a última pergunta Que eu vou fazer pra senhora A senhora sabe dizer A senhora pagou Suas despesas A questão do ônibus Cada um pagou o seu Como é que foi? A senhora sabe dizer? A comunidade se reuniu Cada um é que se arca Com suas despesas Né, doutora? Tá bom Muito obrigada Viu, dona Rosimeire Por nada, senhora Excelência Sem mais perguntas Pra testemunha Agradecido Doutora Beatriz Cruz da Silva Passo a palavra Ao doutor Daniel José Mesquita Sem perguntas, excelência Ainda mais Bom Senhora Rosimeire Romualdo De minha parte também Eu creio que O que a senhora falou Foi satisfatório Está bem Eu agradeço A sua presença Desejo Qual o nome do senhor, doutor? Eu? Eu me chamo Eu me chamo Ayrton A senhora foi arrolada Pelo seu Ail Com L de laranja Eu sou Ayrton Com R de rato Ayrton A presença É Ayrton também? Ayrton 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 Com R Não com L Ayrton Extração Tirada de leite Enfim Que tudo corra bem Obrigado Obrigado senhor Nós precisamos disso mesmo E da mesma forma Agradeço o senhor E convido o senhor A vir aqui no meu rancho Tomar um café Comer um porquinho assado Quem sabe no futuro O futuro a Deus pertence Quem sabe aí Um porquinho assado Um bom pernilzinho Está bem? Oh beleza Um abraço E na moral Essa mulher aí Não merece ser Bolsonarista não Oxi Chega Fiquei triste Na real De mesmo A mulher Eu gostei dela Achei ela muito simpática Tudo de boa A senhora fica dispensada Siga em paz Em paz também doutor Um grande abraço Felicidades Igualmente Tchau Excelência Eu vou abrir mão Da oitiva Porque como eu lhe disse Toda a questão Para a gente É comprovar Que o senhor Ayrton Sequer estava em Brasília Que ele se deslocou Nesse período Dia nove pela manhã Lá para o acampamento Que ele vai poder esclarecer Melhor depois Nas circunstâncias E eu acho que ninguém Melhor do que pessoas Que estavam no ônibus Inclusive tinham muito receio De depor O senhor imagina Para poder esclarecer E confirmar isso Então eu vou abrir mão Da senhora Maísa Eu vou manter só O testemunho Mas eu tenho só duas perguntas Para fazer Para o senhor Darcy Perfeito Ótimo Da dona Osmaísa Morneira A Marcelino Também Já vou homologar Posteriormente Ela é mais Abonatória Sabe as circunstâncias Mas eu vou Juntar a declaração dela Também Assim como O senhor Abdael Vamos ouvir Então o senhor Darcy Fernandes Sobrinho Doutora Beatriz Informo Que a conexão Do senhor Darcy Caiu De modo que ele ainda Não retornou Para a sala de espera Tá Vou tentar aqui Com ele Senão a gente Abrir mão também Se isso for verdade É uma viagem do caramba Imagina esse bicho De manhã Para o bagulho Chegar lá É preso Entra e não falta isso aí Meu irmão Agora também Falta de inteligência Amor E de acreditar Na imprensa Tá ligado Que o bagulho Já estava divulgado Que de manhã Ia ser bagulho doido Para o revolucionarista Eu vou Excelência Eu vou abrir mão Também Do depoimento dele O senhor Darcy Ótimo Eu também homologo Passo constar E a senhora Porque ele não está conseguindo Retornar Perfeito Então Na verdade O Ministério Público Até havia oferecido O acordo de não perseguição penal Para o senhor Ailton Mas ele teve uma circunstância De já ter feito Uma transação Em 2020 Por isso que não foi possível A realização do acordo Que é realmente relevante Para a gente Nessa audiência É comprovar Junto com as outras provas Que nós juntamos Que ele não estava Em Brasília Nessa data de 8 No dia 8 Isso E nem Nem estavam no acampamento Para poder ter De qualquer forma Instigado ninguém Ele chegou No dia 9 de manhã Só para ser preso Ele e os outros Colegas Para conhecer No caso Não é a colmeia Como disse A testemunha Do outro processo Para conhecer A papura Conhecer o que Em Brasília A colmeia Para bom Conhecer o que Não devia Mas fazer o que Faz parte da vida Sei lá vi Senhor Ailton Então Podemos interrogá-lo Doutora Podemos Excelência Eu faço Constar depois No termo As homologações Das existências E o deferimento Por juntadas Oportunas Das declarações Se for o caso Perfeito Muito bem Senhor Ailton Ferreira De Moraes Boa tarde Vai bem Senhor Ailton Peço que Abra o microfone No botão Canto inferior Esquerdo Da tela do senhor Formato de microfone Eu vou encaminhar Um convite Vai aparecer Na tela do senhor Ah ok Tudo certo Boa tarde Boa tarde Senhor Ailton O senhor vai bem Boa tarde Tudo bem Tudo em ordem O senhor está com o fundo verde Atrás Isso Verde é esperança É uma cor que eu gosto muito É dois então É É palmeirense Também O senhor ou não Também Que bom Que bom Agora fiquei mais feliz Então Está ótimo Senhor Ailton Então agora Vamos conversar A vontade O senhor O senhor fique Tranquilo Não tem necessidade De Não tem obrigação Não tem necessidade De responder A qualquer pergunta Que for feita Correto Correto Eu preciso saber Inicialmente O seu nome completo Ailton Ferreira de Moraes Muito bem A filiação Do senhor É Francisco Monteiro De Moraes E Neste Carlinda Ferreira A data de nascimento 26 de 1 de 1983 Seu estado civil É Sou divorciado Mas Vivo Com 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 o meu estado O senhor Tem filhos Tenho dois Quais as idades Tenho um com Doze anos E um com Seis anos Eles vivem Com o senhor Ou com a sua Ex-esposa Vivem com Nós dois A gente Ela mora Na mesma Cidadezinha Aqui Ela tem a guarda Mas ele Vive mais Assim Comigo Mais velho Me ajuda Bastante Então Eles são Dependentes Portanto Também Do senhor Sim Qual o seu endereço Por favor Cidade E o estado Rio Pardo Distrito De Porto Velho Qual o grau De escolaridade Do senhor E a sua profissão Por favor Minha profissão É agricultor Minha escolaridade Eu só fiz A quarta série Doutor Onde o senhor Exerce Essa sua Atividade A atividade De agricultor Eu tenho Eu tenho Um sítio aqui Na linha 10 Aqui Próximo A vilazinha Aqui no Rio Pardo Linha 10 Clonto 2 O senhor tem Algum vício Alguma dependência Não senhor O senhor já teve Algum envolvimento Criminal No passado Ou mesmo O policial Que seja Enfim Tipo assim Eu tive Problema que eu tive Foi um processo De Como se fala Esqueci o nome Um propósito Legal Por arma de fogo Você entendeu Pronto Instigando Estigando ninguém A fazer nada Mas eu acho Que estava Já resolveu A situação Já está No passado Já Ou ainda Responde a esse processo Crime Ou ele já acabou Já acabou O senhor chegou A ser julgado Foi absolvido Foi condenado Ou teve algum benefício No meio do caminho Eu fui É Fui absolvido E além desse caso Será Que eu acho Que nesse caso Ele ia poder fazer acordo Eu acho Não tenho certeza não Mas estou achando estranho Algum outro não Não Muito que bem Bom Senhor Ailton O senhor Foi citado O senhor recebeu Uma cópia da denúncia O senhor sabe Do que está sendo acusado Correto Correto Muito bem De uma forma sintética O senhor fique à vontade Para Fornecer A sua versão Fique à vontade Eu peço apenas Que o senhor seja Conciso Mas Se precisar O senhor vai ter O tempo necessário Que for Correto Correto A vontade O que que houve Que levou O senhor A estar nessa situação Atual Bom senhor Que nem As pessoas Os testemunhos Já falaram A gente A gente estava A comunidade Estava indo Todo mundo Com ônibus Para Brasília A gente saiu De Buritis No dia 6 Da noite Aqui de Buritis Já Em torno de 10 11 horas da noite E viajamos Dia 7 E dia 8 A noite A gente chegou Próximo A Brasília Fiquemos sabendo Do acontecido Que tinha acontecido Em Brasília E O pessoal Resolveram Parar na cidade Vizinha Em Alexandre E a gente Pousou no posto E no outro dia Fomos saber Se poderia chegar Ou se nós Ia ter que voltar Aqui no meio da estrada E não ia ter como ficar Aí peguemos uma carona Até no começo Da cidade Onde puderam levar nós Chegaram lá Chegamos lá Na entrada de Brasília Conseguimos um Uber E fomos até o QG Para ver o que estava acontecendo Se a gente ia poder chegar Aí quando a gente chegou lá A gente foi A gente entrou Pelo lado lá Onde tem um banco Que se chama Que eu lembro O nome do banco lá Que se chama Polpex A gente entrou Para aquele lado Estava cercado De polícia Mas a polícia Não impediu A gente de entrar Um dos rapazes Estava junto Ele tinha um conhecido Lá E queria chegar até lá Para ver se Para saber a informação Aí a gente entrou Ele já nem achou O conhecido Aí o que Ficamos sabendo Que as pessoas Estavam Sendo retiradas Do quartel Ali Que ia entrar Num ônibus E ia para um Local que ia passar Pela triagem Aí a gente Tentou voltar Para o mesmo lugar Que a gente entrou Conversar com os policiais Porque a gente Não tinha bagagem Não tinha nada Não tinha bolsa Que as coisas Estavam no ônibus Expliquei Para eles A situação Mas eles Dizem que não poderia Deixar a gente sair Que a gente Tinha que sair Pelo ônibus Que o caminho Agora era Sair pelo ônibus A gente voltou Tentou entrar O mais O mais rápido Possível Para poder A gente ver Se conseguia Ser liberado Para poder ir embora Porque a gente Pensou A gente não tem Nada a ver A gente veio Só olhar A gente vai prestar O nosso esclarecimento E vamos conseguir Pegar o ônibus De volta Com as pessoas Que nós vêm juntos Mas aí Quando a gente Pegou o ônibus Que foi Para um Esqueço O nome do lugar Aí Um ginásio Lá Aí a gente Ficou Detido Lá Aquela tarde Quando a gente Veio Quando eu vim Passar pela polícia Saber que ele Estava preso Já era No dia nove De madrugada E aí Fiquei preso O senhor saiu Do seu estado Da sua cidade Rumo a Brasília Que dia? Aí saiu dia seis Dia seis Sexta-feira Dia seis Seis a noite Eu não lembro Assim A data Da semana Doutor Tem Dia seis de janeiro Portanto Isso O ônibus Era fretado Ou era um ônibus De linha É um ônibus Fretado Que a comunidade Se ajuntou E Cada um Pagaram a sua passagem Para isso Entendeu? O senhor pagou A sua passagem? Sim Quanto o senhor pagou? Doutor Acho que foi mil reais Eu não lembro Se foi dinheiro Ou foi depósito Eu não lembro Sei que Eu dei mil reais Na passagem Mil reais Só para a passagem Isso Que a gente Ia vir e eu voltando Eita, amor Vai, esse daí Investiu mesmo Que onda do caramba Vamos, vai Quem organizava isso? Tipo assim A comunidade, doutor Não teve assim A pessoa que Foi todos os companheiros Que se ajuntou E decidiram ir E os senhores Decidiram ir A Brasília Fazer O que? Se manifestar Em apoio Ao ex-presidente Olha aí Já está acreditando Nessa história dele mesmo Que ele chegou lá De manhã e tal Está ligado? Agora sim Para mim Os crimes foram cometidos A associação criminosa Ele se associou Com os bandidos Que estavam lá Ele sabia Que tinha rolado O bagulho doido Está ligado? Não Foi para lá Se associou Com os bandidos E a ideia Era o que? Está fazendo volume No quartel Para instigar As forças armadas Da golpe Fez volume No quartel Instigou Foi merecido Ao ex-presidente Jair Bolsonaro Ao ex-presidente Da república Sim Quando Quando Seria Essa manifestação? Doutor A gente Sobre data Quando seria Manifestação Eu não Não sei dizer Os senhores Ficariam hospedados Onde? Em Brasília A gente Iva Para o QG Partel General Do exército Isso Os senhores Tinham colchão Tinham barraca Ou Eu Eu Estava levando Um caixãozinho Fá O O O senhor Chegou A ir Ao QG Quando o senhor Chegou Nesse QG A gente Chegou no QG Em torno De umas Oito e meia Eu acredito Doutor Do dia nove Do dia nove Oito e meia O senhor fala Da manhã Ou vinte e trinta Só para ficar claro Oito e meia Da manhã Entre oito e meia Nove horas Da manhã No domingo Aliás Na segunda-feira Dia nove No dia nove E quando lá Chegaram O que viram O que o senhor Viu Tudo Estava assim Eu não tinha ido lá Nenhuma vez Mas estava tudo Desmanchado Estava um clima Muito estranho Você entendeu Estava tudo muito Queto As pessoas Muitos Estavam desmanchando As As barracas Muitos Já estavam Com as malas No jeito Já tinha Pois não Já tinha um ônibus Carregando As pessoas De lá Entendeu O senhor Chegou a ver Cartazes Faixas Banners Neste acampamento No QG Não senhor Quando o senhor Chegou Quando eu cheguei Já estava Desamontado O que se falava Na ocasião Se é que o senhor Escutou alguma coisa No QG Eu não escutei Porque a gente Quando chegou A gente que Acabou ficando Apavorado Querendo sair E não conseguiu Mais Entendeu O senhor Disse que chegou No dia nove Pela manhã O senhor Chegou Acompanhado De quais Pessoas O Valdir de Lima E o Eclis Pinto César E as outras Pessoas Que estavam No ônibus Eles ficaram Lá na Cidadezinha Aguardando Que a gente Vê Pra ver Se o ônibus Ia poder chegar Até então Era pra vir Todo mundo Você entendeu Quando seria A manifestação Eu não Eu não sei A data Sei que o pessoal Tava tipo assim Tinha muita gente Chegando Agora eu não sei Pra que dia Que seria E que dia Em tese Estava marcado O retorno Dos senhores Não Não estava Marcado Doutor Não tinha A data Marcada Do O dia Do retorno Os outros Dois que Acompanhavam O senhor Cujos nomes O senhor Acabou de Declinar Também Foram Presos Sim Senhor Da sua Família O senhor Viajou Sozinho Rumo A Brasília Isso É porque Pode Porque Tipo assim Só tenho Eu Meu pai Já é De idade Minha mãe De idade E Meu filho É criança Também E a sua Esposa Ficou Ela Ficou O senhor Disse que foram Lá para Para que pudessem Manifestar-se Em favor Do ex-presidente Da república Correto? É Iriam manifestar-se Em que sentido? Deixa eu circunstanciar Houve uma eleição Ele havia perdido O novo presidente Da república Já havia assumido A presidência Da república Estávamos no começo De janeiro Os senhores Iam manifestar-se Para qual finalidade? Doutor Não sei se eu Consegui Entender Ou o senhor Entendeu Na minha Intenção É Mostrar o apoio Ao presidente O que ele foi O senhor Entendeu? Não sei se é A resposta Que o senhor Precisa Eu não preciso Mas fique à vontade Eu não preciso De uma resposta Aliás Eu preciso De uma resposta Não Uma resposta Específica Fique à vontade Sem problemas Correto? Correto Eu entendi Eu não vou mais Bater nessa tecla Sr. Ailton Ferreira De Moraes De minha parte Eu não tenho Outros questionamentos Pelo menos Por enquanto Eu vou passar A palavra Ao doutor Daniel José Mesquita Da Procuradoria Geral da República Na sequência Eu passo a palavra A doutora Beatriz Cruz da Silva Que é a sua advogada E se não houver Qualquer espécie De esclarecimento De minha parte Eu caminho Para o encerramento Correto? Muito bem? Correto Muito bem Doutor Daniel José Mesquita Esteja à vontade Obrigado Excelência Sr. Ailton Boa tarde Boa tarde Boa tarde Doutora Beatriz Ficou uma dúvida Com relação A apenas um ponto De como foi Que o senhor Ficou sabendo Que a comunidade Estava se organizando Em relação a isso Você ficou sabendo Porque conversou Com alguma pessoa Você recebeu No whatsapp Como foi que o senhor Ficou sabendo Dessa viagem Fiquei sabendo Tipo assim Conversando Na rua Com as pessoas A cidadezinha Doutor Nossa Que é muito pequena E fiquei sabendo Que o bocado Do pessoal O pessoal Estava se organizando Na comunidade Se reuniu E fugiu com eles Você teve interesse De ir Ok Somente esse ponto Doutor Ailton Muito obrigado Sem mais questionamentos Nada Disponha Doutora Beatriz Cruz da Silva Esteja à vontade Obrigada Excelente Ailton Só um esclarecimento Que eu acho Que você não compreendeu Bem a pergunta Que Nossa Excelência Fez para você Sobre se você já Como é que foi O final do seu processo Quando você disse Que você foi absolvido Na questão da arma de fogo Você está falando Daquele processo Que você fez Um acordo Para resolver É isso? É isso Doutora Ah tá Então é porque Não é absolvição Tá? Você fez um acordo Só a Excelência Para fazer constar A informação Exata Até porque Foi esse Foi esse o motivo Pelo qual Nós não podemos fazer Um novo acordo Aqui nesses áudios Ailton Olha aí Foi o que imaginei Tá ligado Se ele Tinha sido absolvido Por que Que ele ia poder fazer Acordo Faz nem sentido Aí a advogada Tira a braba Parabéns Acho que é A melhor Participava Então eu tenho Só poucas Perguntas Para você Porque eu acho Que você já Já conseguiu Sintetizar bem O que aconteceu Mas uma Uma questão Que eu queria Te colocar É vocês Né Dormiram Então de oito Para nove Ali perto De Alexânia E aí no dia nove Você O Exley E o Valdir Pegaram Uma carona Até uma determinada Localidade Depois você disse Que vocês pegaram Um Uber Quem foi que Chamou esse Uber Foi você Foi no aplicativo Do Exley Foi no aplicativo De quem Foi no aplicativo Do Exley Tá E aí vocês Chegaram então E vocês iam verificar Como é que era a situação Para ver se as pessoas Podiam vir Ou se elas voltariam Dali para Para Rondônia Correto Correto Você disse que não tinha Assim uma data Definida de retorno Mas você também Não tinha uma previsão De ficar muito tempo Certo Certo Isso mesmo A ideia era Ficar uns dois Três dias Mais ou menos Isso Eu acredito No máximo Aí uns três dias Tá O A distância Entre Buritis E Rondônia É mais ou menos 2.500 quilômetros Você saiu no dia 6 À noite É mais ou menos Uns três dias de viagem Então a previsão De chegada em Brasília Já era dia 8 À noite À noite Correto Isso Já era dia 8 À noite mesmo Então vocês não Estavam vindo Para uma manifestação Que aconteceria Dia 8 Vocês estavam vindo Ali para o QG Ver o que estava acontecendo A gente estava indo Para o QG Tá Só uma última pergunta Por que Não acho que eu já te fiz Por que vocês três foram Só um minutinho Excelência Para verificar Uma pergunta A vontade Você se recorda Quantos dias Mais ou menos Vocês ficaram presos Doutora Se eu não estou enganado Foi 10 dias Uns oito dias Mais ou menos Foi 10 dias 10 dias Nesse ônibus Tinha família Você não trouxe A sua família Mas tinha famílias Adolescentes Crianças Pessoas mais velhas Tinha Minha família Sim Tinha pessoas Mais velhas Criança Pequena De cola Não tenho lembrança Mas Sei que tinha Bastante pessoas Minha família Tá Minha última pergunta Para você Alguma vez Você Teve alguma intenção Com essa vinda De vocês A Brasília De derrubar Governo Lula De dar um golpe De instigar Ou seja De aconselhar Outras pessoas A fazerem isso Você teve essa intenção Você falou Alguma coisa Sobre isso Para alguém Você tentou Convencer alguém Disso Jamais Eu estou Você concorda Com o que aconteceu No dia 8 De jeito nenhum Não concordo Você já tinha vindo Você já tinha vindo Ao QG Já tinha vindo A esse acampamento Alguma vez Na sua vida Eu nunca Nem tinha ido Nunca tinha ido A Brasília Doutor Obrigada Ailton Estou satisfeita Excelência Muito bem Senhora Ailton Ferreira De Moraes Está encerrado O seu interrogatório Eu vou Encerrar A audiência Mas eu aproveito A oportunidade Para desejar Felicidades Ao senhor A sua família Que tudo Transcorra Da melhor forma Possível Até uma próxima Oportunidade E que Pois não Pois não Pois não Perdão Excelência Eu estou prolíquita Demais Mas a gente Agordou todo dia Não Excelência Só para eu pedir Para fazer constar Também o requerimento Para retirada Da Tornoseleia Eletrônica Porque o seu Ailton Cumpriu até hoje Todas as As medidas Como solicitadas E a região deles É uma região muito difícil Perde sinal Eles tem que se deslocar 250 quilômetros Para ir Até Porto Velho Para poder Se apresentar Então Fazer esse requerimento E da mesma forma A devolução Do celular Perfeito Senhora Ailton Felicidades ao senhor A família Tudo de bom Obrigado Igualmente Que a agricultura Continue Muito bem Se Deus quiser Se Deus quiser Obrigado Um grande abraço A senhora Felicidades Boa sorte Valeu Obrigado Um abraço Mas pode ficar Acompanhando aqui Se quiser Até o encerramento Nossa Amor Tá ligado Não E Advogado O tempo todo Deixando claro A gente não fez O acordo Aqui Porque não pode A gente não é Besta não E tal Tá ligado E esse bicho É ligeiro Até no bagulho De uma posse De arma Lá em Mirai Pai Ele já Pertei logo Acordo Viagem Do caramba Amor Na moral Agora eu fiquei triste Com a segunda Testemunha Tá ligado Não era Pra ela ser Bolsonarista Não Esse bicho Aí Merece Fazer Serviço Com o Traz Bagulho Tava Indo Pra fazer Bagulho Pra cometer Os crimes Chegou lá E conseguiu Chegar no Acampamento Que era o Objetivo Ai De nada Perdenado deixa like também e comenta pra ajudar no engajamento, pode comentar qualquer coisa na dúvida, aquele bom e velho sem anistia pra golpista, tá ligado que golpista tá bom é golpista preso, meu velho inscreva-se, curta e compartilhe e se possível, manda um pix estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri